Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês, na verdade, explicar da minha versão sobre o tal do TikTok, tá? Pra que vocês possam entender se ele vai servir pro negócio de vocês ou não. É muito comum quando surge uma rede social, muitas pessoas, né, muitas vezes são pagas pra falarem que vai ser a próxima rede do momento. Só que a gente tem que entender o seguinte assim, ó, eu vou te dar a moral aqui. Se você não ganhou dinheiro com o Google, usando o Google para o teu negócio, você não vai ganhar dinheiro com o Facebook. Se você não ganhou dinheiro com o Facebook, você não vai ganhar dinheiro com o Instagram. Se você não ganhou dinheiro com o YouTube, você não vai ganhar dinheiro com o TikTok. O que eu tô te falando? Tô te falando que existe uma escala, entende? Ah, Marrone, mas eu vendo muito pelo Facebook. Beleza que tu vende pelo Facebook, mas as pessoas não vendem lá. As pessoas vendem a rede do Google que te acharam de indicação. Eu tô falando que cada rede tem a sua máquina e essa máquina faz com que a rede impulsione os teus negócios. Então, assim, se você não vendeu, sei lá, 10, 15, 20 mil reais automaticamente pra essas redes, você não vai vender na outra. Por quê? Google é você fazer o trabalho de casa, criando o teu conteúdo e deixar que as pessoas encontrem. É fácil isso. Facebook, você tem que fazer esse trabalho, colocar no formato do Facebook e ainda usar anúncio. Então, você consegue vender muito desse formato. Instagram é praticamente a mesma coisa, mas o público do Instagram é um público mais inteligente no sentido de propaganda. No Facebook, muitas vezes, tu não sabe se é propaganda ou não. Tu pode impulsionar um vídeo de 10 minutos. No Instagram, não. O Instagram é um pouquinho diferente, tá? Então, você tem que entender isso aí. Quando eu falo de YouTube, é vídeo igual esse que eu tô fazendo aqui. Só que esse vídeo não é um vídeo de venda e muito menos um vídeo que me deixaria, não vou dizer milionário, mas que me daria muito dinheiro. Não é essa a ideia e não é esse tipo de vídeo que faz isso, tá? Então, assim, esse tipo de vídeo, obviamente, se ele não serve para o YouTube, ele não serve para o TikTok. Tem relação? Não. Só que o TikTok é um nível mais avançado, é um nível mais pesado de vídeo. Ou seja, edição, exposição principalmente. No TikTok, eu não posso sentar e ficar falando, assim como eu tô falando com vocês agora. No TikTok, eu tenho que fazer cena, eu tenho que fazer jogo, eu tenho que entrar na letra da música. Tem que entender também que o TikTok veio para substituir ou para aproveitando a oportunidade de um aplicativo de música. Acho que era Musiquei ou Musicales, sei lá. Mas é um aplicativo de música. Então, o foco é música. Mas eu posso falar? Pode falar. Mas o público não quer ver isso. O público que está lá, eles querem ver coisas diferentes. Tanto que o público que está lá é muito novo. Se você pegar uma música, você entra no TikTok, você pega uma música que alguém usou, que aparece para você ali. Você vai ver todas as pessoas que usaram aquela música. Observe que o público é jovem, o público é novo. A maioria não tem cartão de crédito. A maioria não tem trabalho. Então, eles não vão comprar produtos, assim, loucamente, tá? Isso é interessante. Vamos entender um pouquinho de cada rede para que você possa captar o que eu estou falando, tá? Quando eu falo de Google, o Google responde perguntas. Então, quando a pessoa procura assim, como emagrecer sem fazer academia, se você tem um remédio que emagrece as pessoas e elas não param de comer, vai te ajudar. Se você tem um, sei lá, um livro para concurso público e a pessoa buscou lá como passar no concurso público, o teu livro vai ajudar ela a emagrecer. Dá para entender? Entenda que você está na rede para responder as perguntas das pessoas. Ou seja, as pessoas fazem as perguntas e o teu produto responde. Por exemplo, você vende relógio e o cara quer comprar um relógio. Daí, ele não vai pesquisar simplesmente sobre qual o melhor relógio comprar. Ele pode pesquisar, sei lá, relógios mais vendidos, melhores relógios, relógios mais baratos. Qual relógio para usar em festa. Ele vai procurar coisas que o teu produto vai responder. Então, você precisa simplesmente estar lá posicionado, tá? Facebook. Facebook, você tem uma comunidade, você tem um grupo, você tem uma página onde os fãs vão lá interagir com você. Então, você está falando com fãs. Você não está falando com clientes. Clientes, você fala no teu site, tá? No teu e-commerce. Então, você precisa produzir conteúdo para que esses fãs possam espalhar a marca. Olha como é legal quando o cara é fã do... Sei lá, de pensar ali da Coca-Cola. Tudo que a Coca-Cola lança, ele compra. O cara é fã da Converse. Tudo que a Converse lança, ele compra. Por quê? Porque ele é fã. Agora, quando a Converse faz um produto só para vender, talvez ele não aprove. Ele quer coisas que ele possa mostrar por aí que ele é fã. Ou seja, viu? Eu curto essa ideia. Pô, esse pessoal é muito legal. Quando eu falo de Instagram, é a mesma coisa. Mas o Instagram, ele mostra os bastidores. Então, ele mostra como que tal coisa foi feita. Ele mostra como que a empresa foi entregar as cestas básicas. Como que o e-commerce funciona. Ou seja, para mostrar o setor de entrega, mostrar as coisas. Então, isso é importante. O Instagram são os bastidores. Quando eu falo de YouTube, é realmente de ensinar. É muito similar ao Google. A diferença é que o YouTube, para que você entre numa vibe de resultado, você precisa criar conteúdos que algumas pessoas chamam de clickbait. Não chega a ser um clickbait. Mas é um conteúdo que instiga as pessoas a clicar. Por exemplo, como eu falei, você vende um produto para as pessoas emagrecer. Então, você não vai colocar assim, melhor emagrecedor, nome tal. Não, você vai colocar assim, perdeu 4 quilos e quase acabou o seu casamento. Como assim, emagreceu e quase acabou o casamento? Deixa eu ver isso aqui. Daí a pessoa entra. Deixa eu pensar num outro título aqui. Perdeu, emagreceu 4 quilos e arranjou 2 namorados. Como assim, 2 namorados? Cara, peraí, deixa eu olhar isso aqui. Ou seja, tu entende que o título é muito mais forte? Por exemplo, comprei 2 relógios e ganhei 500 reais. Como assim, comprou 2 relógios e ganhou 500 reais? Não está certo isso aqui. É sempre coisas confusas. Por quê? Porque as pessoas vão clicar. Por mais que o seu vídeo seja um vídeo técnico, por exemplo, esse meu vídeo aqui. O título vai ser, sei lá, TikTok. Entenda se serve para o seu negócio ou não. Esse título não vai bombar. Esse título vai ser um título normal. Se eu colocasse um título no sentido, criei um TikTok e quase me separei, provavelmente iria bombar. Por quê? Porque as pessoas estão ligando TikTok, relacionamento e já vão criar uma treta. Então isso é importante você entender. Eu vou fazer dois vídeos, na verdade, um vídeo mostrando o TikTok na prática e esse vídeo onde eu estou falando sobre o TikTok para que você possa entender e depois na prática ver se vale para você. Então assim, 3 dicas rápidas. Um, TikTok é uma rede de vídeos para quem quer, vamos dizer assim, criar conteúdo dinâmico. O que é isso? Tu não vai ficar falando como eu estou. Tu vai criar um conteúdo, por exemplo, sei lá, mostrando bonecas. Eu estou no quarto de criança aqui, estou falando de boneca, tá? Ah, mostrando os relógios. Então você não vai dizer, olha isso, relógio, ele é feito. Não. Você mostra um relógio, mostra o relógio, mostra vários relógios. Ou seja, é uma forma dinâmica. Legal, legal. Mas o público é bem jovem, bem adolescente, não está focado em comprar, mas ele pode ser uma entrada para o teu canal do YouTube ou para o teu site. Então pensa nisso. Sacada número 2, o TikTok não é para preguiçoso. Por quê? Porque você tem que criar os vídeos, o conteúdo, pensando na edição do TikTok. Então ao invés de criar um vídeo de 2 minutos, você vai criar vários vídeos de 15 segundos. Você vai ter que editar cada vídeo. Você vai ter que ajustar cada parte da música para que encaixe. Por mais que ele faça isso sincronizado automaticamente, você vai ver que os bons, os caras grandes, eles não fazem assim. Então é interessante você entender e pensar sobre isso. E a dica número 3 que eu diria é, se você não pode fazer isso pela sua empresa, encontre alguém que possa fazer por você. Marrone, mas eu sou uma loja de roupa. Cara, beleza, tu não domina não. Acha um influenciador que possa na tua loja gravar os vídeos com as roupas e colocar lá no teu canal. Marrone, eu sou um barbeiro. Cara, show de bola. Acha alguém que grave para você as etapas do corte, até o cara sair feliz, isso vai te ajudar muito. E claro, a dica número 4 que eu diria, e a melhor, é que o TikTok está começando agora a ficar famoso. Então se você entrar nessa onda, você vai surfar ela inteirinha. Eu pensaria nisso porque foi sempre assim que eu tive resultado, quando eu entrei numa onda que ninguém estava lá. Então pensa nisso com carinho que eu acho que esse é o primeiro passo para você começar a ter resultado com o TikTok. Comenta aí se você já está usando, coloca teu canal aí, me chama lá no Instagram Rodrigo Marrone Underline que vai ser um prazer falar contigo. Tá bom? Então até logo, fica com Deus e até mais.